Essa é uma Megane Grand Tour 2012, uma guerreira das peruas, save the wagons. A Megane Grand Tour lutou muito para sobreviver no mercado, a Renault até tirou o nome Megane dela, no final de vida ela ficou apenas Grand Tour. E ela ocupava uma fatia do mercado muito interessante, porque a gente tinha pouquíssimas peruas já na época, a gente tinha basicamente a Palio Weekend, que ficou só Fiat Weekend, e a gente tinha a Fox. Então assim, a gente tinha duas peruas populares, depois a gente tinha as peruas mais caras, como a perua do Jetta, e a gente tinha essa daqui que era intermediária, só que com preço até mais barato que as peruas populares. E para quem gosta de perua, bom, esse aqui é um carro prato cheio, seja desde as rodas aro 16 até o luxo interno, enfim. E a gente tem uma curiosidade bem bacaninha, que primeiro a gente consegue tirar essa parte aqui, se você precisar abrir com a chave. Sim, esse carro aqui ainda usa o famoso cartão para dar partida da Renault. Então se der algum problema acabar a bateria do seu cartão, alguma coisa, você tira a chave aqui escondida e consegue enfiar aqui. E ainda aqui na maçaneta a gente tem um quadradinho preto aqui. Nossa Lucas, para que serve isso? É um botão secreto? Não, é simplesmente para você ou sua namorada não arranhar o carro quando ela tiver a conha comprida e vier aqui pegar a maçaneta. E hoje a gente vai ver tudo o que tem para ver desse carro. Vamos falar do motor 1.6 dele, vamos falar do impressionantemente luxuoso interior dele, vamos falar da lista vasta de equipamentos de série, inclusive aqui com o rack. E é claro, se trata de uma perua, a gente vai falar bastante do lindo e completo e gigantesco porta-mala e espaço interno e a gente vai levar ela para dar um rolê. E bom, já que a gente está falando de perua, obviamente a gente vai ter que falar aqui da traseira da Megane. Eu acho bem bonita essa traseira, uma tampa bem ampla que facilita você colocar e tirar as coisas. E detalhe aqui, para o adesivo Save the Wagons, eu concordo. Bom, para abrir você pode ou destravar todas as portas aqui no seu controle cartão ou apertar duas vezes o botão dedicado para só abrir a tampa do porta-mala. Então vamos abrir aqui, detalhe que a abertura é elétrica. Olha o tamanho da boca desse porta-malas. Primeira coisa, a gente tem um tampão retrátil aqui, né? Caso você não queira que ninguém veja o que você tem aqui no porta-mala ou que pegue só, que você simplesmente estica aqui e ele recolhe, se você quiser colocar mais coisas até o teto. A gente tem um porta-mala muito bem acabado, todo forradinho, muito bonito. Não tem lata aparecendo nem aqui no porta-mala, nem aqui na tampa. A Renault está de parabéns. Outra coisa muito legal é que é plano aqui o porta-mala. Então se você estiver carregando uma caixa, é bem fácil de colocar aqui. São 520 litros de capacidade, então dá aqui para você levar acho que uns 6 ou 7 defuntos. E detalhe, tanto em SUV quanto em peruas, a medição fica até aqui, né? Até o nível do tampão. Até o teto cabe mais coisa. E o porta-mala é bem acabado até aqui no tampão, galera. A hora que você levanta você sente que é um tampão de verdade, como das antigas. E a gente tem pneu do mesmo tamanho lá de fora. Não é roda de liga leve, mas é um pneu do mesmo tamanho de lá de fora, o que é muito bem-vindo. E o detalhe é que se você dobrar os bancos ele fica quase plano aqui. O que aumenta a capacidade aqui dá para você levar uns 9 presuntos aqui atrás. E já que a gente já falou da traseira, é hora de falar da frenteira, a piada recorrente aqui do canal. Bom, eu acho muito bonita essa frente aqui do Megane, né? Tem gente que não acha, mas, né? Gosto é gosto. Você perguntar para sua mãe, ela vai falar que você é bonito também. E a grande vantagem para quem comprou essas peruas aqui de 2009 para frente é o seguinte. A Renault tinha a 2.0, completaça, com câmbio automático, defasado o câmbio. 4 marchas, verdade, mas tinha também a versão 1.6 básica. Quando a Renault enxugou a linha, ela manteve a 1.6 manual, só que com todos os pacotes de equipamento da 2.0, completaça. Então, quem comprou a 2009, 2010 para frente 1.6 se deu muito bem. Por exemplo, o proprietário aqui comprou essa daqui 0 por 50 paus. E quem for comprar no mercado de usados, consegue achar uma dessa daqui entre 25 e 30 mil. E aqui a gente tem acesso ao motor 1.6, 16 válvulas da Renault. Sim, é o mesmo motor que ia no Sandero da época, que ia nas primeiras Dusters. E faz falta a gente ter aqui, né? Uma manta acústica. E como se trata de um carro 2012, a gente ainda tem também o antiquado tanquinho de partida a frio. São 115 cavalos no etanol, 110 na gasolina. E 16 quilos de torque no etanol, ou 15,2 na gasolina, a 3.750 rpm. Belo torque. E é uma perua que pesa 1.315 quilos. Um pouquinho mais leve que sua sogra depois da feijoada. E chegamos aqui no banco de trás da Megane Grand Tour. Primeira coisa que você nota quando você entra é o tecido do banco. Ele é um veludinho, assim, bem gostoso ao toque. Negocinho bem fino. Depois a gente tem encosto de cabeça para todos os ocupantes. E cinto de três pontos também. A porta aqui é toda forrada com tecido. Então, assim, você não tem contato com plástico. Apesar de bem pertinho aqui do vidro a gente ter plástico, o quanto você... Onde você vai encostar aqui é tudo forradinho de tecido, o que é muito legal. A gente tem um porta-revistas com porta-garrafa aqui na porta também, para o pessoal aqui levar água. Bem legal também. O espaço para o joelho é bom. Assim, sobram três dedos para o banco da frente. O banco da frente está regulado para mim. Eu tenho 1,83m, outro bordão aqui do canal. A gente tem alça PQP aqui. Temos luz de cortesia aqui atrás também, o que é muito bem-vindo. E o túnel central é mediano, não é alto. É ok. Dá para levar três pessoas aqui tranquilamente. E o vidro aqui, graças ao desenho da porta, ele desce quase que completamente. O que ajuda a sensação aqui de amplitude aqui para quem vai no banco de trás. E chegamos aqui no posto de motorista dessa baita perua da Renault. É um carro muito gostoso aqui. Você pode ver o painel, ele é bem bonitão, bem diferente. Aqui na parte de cima a gente tem soft touch, que é muito legal, muito bem-vindo. É um carro desse preço. Aqui na porta, como lá atrás, tudo tecido onde você vai encostar o cotovelo. A gente tem também vidros, um toque. Tanto para descer, quanto para subir os quatro vidros. Legal, hein? A gente tem um belo volante aqui com couro perfurado aqui, muito bem acabado. Com regulagem de altura e de profundidade também. Aqui do lado esquerdo do volante, a gente tem os controles para o piloto automático, né? O cruise control, aliás. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, você regula, né? Começa, limita a velocidade ou reseta ou pausa. Muito legal. Aqui atrás a gente tem farol automático. E aqui ao lado de onde você regula a luminosidade do painel, a gente tem o limitador de velocidade. E esse aqui é o limitador de velocidade de verdade. Ou seja, ele não emite um som quando você chega. Por exemplo, você coloca aqui para limitar a 110. Ele não emite um som. Ele simplesmente não deixa você ultrapassar de 210. Ou seja, multas nunca mais. E a gente tem também limpadores automáticos. Na hora que começa a chover, ele aciona automaticamente. Bem bacana. Passando aqui ao centro do painel, a gente tem aqui o visorzinho que me dá informações da rádio. Também parece a hora e a temperatura externa. O computador de bordo fica aqui no painel de instrumentos que eu já falo daqui a pouco. E a gente tem ar-condicionado digital, galera. Olha que barganha esse carro. Vem com ar-condicionado digital. Muito bacana para quem gosta de ar-condicionado digital. Aqui abaixo a gente tem o som. Pelo ano do carro, ele não lê MP3. Não é Bluetooth. Simplesmente lê CD MP3. Pelo ano do carro é ok. E a gente tem regulagem no volante. Mostrou o volante, você não viu os botões. Claro que não. Porque ele fica aqui atrás do volante. Como todo carro francês. Muita gente estranha ter controle atrás do volante. Eu também estranhei quando eu dirigi a primeira vez um carro francês. Mas você se acostuma e você fala assim. Cara, é o melhor lugar. Porque fica separado. É um sonzinho competente. Dá conta do recado. Não distorce. E ele tem uma coisa muito legal. Ele regula o volume da música conforme a sua velocidade. Então, conforme você vai pisando mais, ele dá uma aumentadazinha no volume do som. Bacana. Logo aqui abaixo a gente tem o botão para dar partida no carro. Ele não tem chave, né? É tudo no famoso cartão. Você enfia o cartão ali no slot abaixo. E aperta. Pisa no freio ou na embreagem. E aperta o start stop e o carro liga. Do lado temos pisca alerta. E o botão de travar e destravar as portas. Temos o console central aqui. Que ocupa todo o espaço. Não aparece carpete entre os bancos. Que é muito legal. A gente tem dois porta copos com um cinzeiro. Tão raro a gente ver cinzeiro hoje em dia nos carros, né? Pois é. Aqui a gente tem esse copinho para fazer às vezes do cinzeiro. É bom porque se você não fuma, você pode tirar isso daqui e guardar na sua gaveta. E procurar que nem louco quando você for revender o carro. Temos um acendedor de cigarros com tomada doze volts. O competente câmbio de cinco marchas. E o curioso freio de mão do Megane. Cara, se tem uma coisa que eu amava no Megane, esse freio de mão. É tipo um comando aqui. Uma alavanca de avião. É muito legal. E aqui a gente tem também um apoiador de braços com um vasto porta-trecos aqui. Olha quanta coisa cabe. Temos um porta-luva. Não é refrigerado. Ok, pelo preço do carro. Mas ele é bem espaçoso. E desce suavemente e tem iluminação. E eis o painel de instrumentos aqui do Megane. Aqui à esquerda a gente tem o velocímetro, né? De fácil leitura. Junto com a temperatura de arrefecimento. Aqui ao centro a gente tem o computador de bordo. Já falo dele. Logo abaixo o gráficozinho para mostrar portas abertas. E aqui mais abaixo a gente tem a luz de serviço. Aqui se der algum problema ela vai acusar. E a luz ali de quando o carro está parado. Aqui à direita a gente tem o contagiro junto com o nível de combustível do carro. O computador de bordo fica por conta dessa telinha que eu mexo aqui na haste. Do lado do limpador de para-brisa. E eu consigo ver várias informações. Para começar a gente tem o quanto de combustível a gente já consumiu desde a última vez que a gente resetou. A gente tem o consumo médio. O carro está abastecido com etanol. A gente tem o consumo instantâneo. Estamos parados. Então não está consumindo nada. Temos a autonomia total do tanque. Temos a distância percorrida desde a última resetada. E a média de quilômetros por hora desde a última vez que a gente resetou. Temos aqui o tempo de vida útil do óleo. E temos aqui não há mensagem. Isso aqui quando tem algum problema no carro, alguma coisa ele avisa. O legal é que ele avisa quando a pilha do seu cartão de ligar o carro está baixa também. Uma outra coisa bem legal que eu quase esqueci de falar é isso daqui. Você regula o seu apanhador de cabeça do jeito que você quiser. Estamos a bordo da Megane Grand Tour 1.6 Manual. Galera, eu sou um grande entusiasta das peruas. Eu faço parte do movimento Save the Wagons. Os SUVs estão matando as peruas. Galera, essa aqui é uma perua, como eu disse, ela era a única intermediária ali. Então a gente tinha lá a Space Fox, a gente tinha a Palio Weekend, que virou Fiat Weekend. E depois a gente tinha essa daqui, que ficava no meio. Ela não era de um popular, ela era uma perua mais bem recheada, com melhor acabamento. E depois a gente tinha as peruas mais caras. A gente tinha o i30 SW, que era uma peruinha bem tímida. Não tinha um porta-malas gigantesco. A gente tinha a Jetta Variant, que depois virou Golf Variant, que também é muito mais cara. Mais do que o dobro. E esse carro aqui reinou. Tanto que a Renault tirou o Megane, mas manteve ela. Deixou só Grand Tour, depois que o Megane saiu para entrar o Fluence. Que os primeiros Fluence 1.6 usavam esse motor aqui também. É um motorzinho que, assim, dá conta do gasto, galera. Tem um desempenho, assim, ok. Não é um desempenho esportivo, mas para o que ele se propõe é um desempenho bom. Anda bem, não reclama. É um carrinho bem recheado de equipamentos, bem completinho. E muita gente tem, né, o preconceito. Ah, carro francês, Deus me livre. Geralmente, eu falo assim, ah, o primo do meu amigo teve. Pouca gente teve carro francês, fala mal. E eu tive um Renault Clio. Rodei 198 mil quilômetros com ele e só quebrou uma vez. Foi a bomba de combustível. Foi culpa minha também, né. Eu andava colocando só vintão. Entrava na reserva e colocava vintão. E aí queimou a bomba. Os carros da Renault são carros bons. Os carros da Renault. Não estou falando do Dacia. Estou falando da Renault. E esse carro aqui não é exceção, né. Estou aqui com o proprietário. Esse carro é dele desde zero. O carro tem 95 mil quilômetros. E nunca deu dor de cabeça para ele. O que mais você quer? Bom, você quer mais? A gente tem a área digital. A gente tem controle de som aqui no volante. Tem um piloto automático. Limitador de velocidade. É um baita pacote, né, galera. Se você achar uma dessa aí no mercado de usados, vale muito a pena. E aí temos a questão do consumo. Afinal de contas, não é um carro leve. Mas o consumo também não assusta. A gente está falando de uma média de 7, 7,5 no etanol na cidade. E 11 na estrada também com etanol. Assim, galera. Não dá para ser melhor do que isso. Eu acho que pelo tamanho do carro é um consumo bom, sim. A gente tem uma direção elétrica muito macia, muito suave. E também como ela tem regulagem de altura e de profundidade, você acha uma posição boa para dirigir. Estamos nos aproximando da nossa prova de fogo. Aqui vamos subir a Avenida Pompeia. Vocês já devem ter reparado aí no vídeo que é carnaval, né? Está cheio de gente bêbada aqui passando na rua. A gente precisa tomar cuidado. Então, vamos lá. Vamos dar uma distância aqui desse Cheritigo. Vamos subir aqui, ó. Estamos em segundinha. Sobe tranquilamente. Passar a terceira. Igualmente tranquilo, galera. É o que eu falei. Não é um motor, assim, de desempenho. Ai, anda igual um Astra. Não, não é nada disso. Mas é um motor, assim, na medida certa para o peso do carro. Então, é um motor que não vai te fazer passar sufoco. Ó, estou subindo a pompeia. Não precisa reduzir nem nada. Estou aqui em terceirinha. Carro com o ar ligado. Duas pessoas a bordo. É um carro que não vai te deixar na mão. Não vai te entregar grandes emoções. Mas também não vai te deixar na mão. E aí você é beneficiado com um bom consumo de combustível. E essa foi a Megane Grand Tour 2012. Uma guerreira das peruas. Que aguentou até o final da vida. Sendo um carro muito completo. Muito bonito. E que hoje no mercado de usados você encontra, hein. Por um preço muito bacana por tudo que ela oferece. Gostou do vídeo? Deixe um curtir. E tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. Valeu!